Quando o amor é demais Não se pode jogar fora Não se deixa ir embora Dentro de mim é paixão Fez brotar meu sentimento O amor faz a gente feliz Eu não consigo mais Viver sem o teu amor Já não aguento mais Viver na solidão Tudo que construí Como o tempo se acabou Só restaram marcas E as cinzas da desilusão Então eu só queria te amar outra vez Tentar fazer contigo O que a gente não fez Então eu só queria te amar outra vez Tentar fazer contigo O que a gente não fez O que a gente não fez O que a gente não fez Fez brotar meu sentimento O amor faz a gente feliz Eu não consigo mais Viver sem o teu amor Já não aguento mais Viver na solidão Tudo que construí Como o tempo se acabou Só restaram marcas E as cinzas da desilusão Então eu só queria te amar outra vez Tentar fazer contigo o que a gente não fez Então eu só queria te amar outra vez Tentar fazer contigo o que a gente não fez 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 Então eu só queria te amar outra vez O que a gente não fez O que a gente não fez Quando a gente não fez O que a gente não fez O que a gente não fez Obrigado.